O cenário da nossa entrevista é este. Embrapa, gado de corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a segunda casa da pesquisadora Mariana de Aragão Pereira, com quem eu converso agora. Mariana, você tem uma história de 15 anos com a Embrapa? É isso mesmo. Começou em 2001, quando eu prestei o concurso e tive a sorte de passar nesse concurso. Sorte não, né? Na verdade, muita ralação para poder conseguir essa posição. Estive inicialmente lotada numa secretaria estratégica em Brasília, mas sempre aqui, atuando aqui no Mato Grosso do Sul. Em 2004, consegui minha transferência definitiva para cá e aqui estou desde então e muito feliz com o meu trabalho aqui. É muito gratificante poder trabalhar com pecuária, é uma coisa que eu realmente adoro. Formada em zootecnia, Mariana de Aragão desenvolve pesquisas com foco na viabilidade econômica da atividade rural. O porquê mexer com o lado econômico dessa gestão da propriedade? Bom, eu lembro muito que a minha decisão foi muito em cima de uma conversa que eu tive uma vez com um professor que meio que na brincadeira falou para mim, olha minha filha, eu estava naquela dúvida que todo estudante tem quando está terminando o curso e ele falou, olha minha filha, plantar capim todo mundo sabe, agora fazer conta muito pouca gente sabe. Então, se você quer ter uma carreira de sucesso, investe nessa área, trabalha com isso, nessa parte gerencial, nessa parte econômica, porque tem muito pouca gente preparada para trabalhar com isso. E o produtor precisa dessas respostas, de quanto econômico ou eficiente é um sistema ou uma tecnologia, ele precisa saber isso. Então, vendo essa deficiência realmente no mercado, eu resolvi atuar, trabalhar nessa área de economia. Você fez o mestrado nessa área e também fez doutorado na Nova Zelândia. É, foi isso. Eu fiz o meu mestrado em economia rural pela Universidade Federal de Viçosa e fiz o meu doutorado em 2007 pela Lincoln University lá na Nova Zelândia, na área de Agricultural Management, que seria equivalente a uma administração rural aqui no Brasil. E como que você vê hoje o papel da mulher no agronegócio? Olha, eu acho que é um papel de destaque. Cada vez mais a gente vê... A gente sabe que elas estão sempre, elas sempre tiveram envolvidas, mas cada vez mais elas estão tendo destaque na mídia, aparecendo mais, tomando a gestão principalmente das propriedades. Nós vemos às vezes as viúvas tendo que assumir uma propriedade e tornando essa propriedade produtiva, de casos de sucesso. Então, existe a associação das mulheres do agronegócio, então as mulheres também estão se organizando mais para poder ter um papel mais proativo nessa conquista desse espaço, né? Que é realmente um espaço difícil, que ainda existe preconceito contra a mulher, que é um ambiente tipicamente masculino, então a gente tem que ser, a gente tem que provar para a gente mesmo que a gente é muito, a gente é tão capaz quanto. Então, a gente tem que realmente investir muito e trabalhar muito pesado para poder conquistar o nosso lugar ao sol. Talvez mais até do que os homens. Você é mãe, esposa, imagino que tenha que cumprir uma agenda de viagens por ser pesquisadora da Embrapa. Como que é conciliar tudo isso? Não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil porque realmente a gente tem que fazer escolhas. O que a gente faz é tentar minimizar, né, essa situação de ter que viajar, se ausentar de casa. A gente tenta permanecer o menor tempo possível fora de casa, porque realmente eu tenho filhos, o meu filho João Pedro é um pré-adolescente, né, com 13 anos, a minha filha vai fazer dois anos, então eles dependem bastante de mim, do meu marido. Então, realmente, eu quero estar presente dentro de casa, porque o meu papel como mãe é tão importante quanto o meu papel como profissional. Então, eu estou formando novos cidadãos e acho que isso também é um papel muito importante. Mas, sem deixar de lado o meu lado profissional, porque realmente eu sou apaixonada por isso. Então, é difícil, mas a gente consegue conciliar. O marido sempre ajuda muito, né, meu marido, graças a Deus, me dá muito apoio. Então, a gente consegue ir levando a situação até eles ficarem maiores e a gente poder ter um pouco mais de liberdade. E o que você diria para as mulheres que querem ingressar no agronegócio? Olha, se esse realmente é o plano delas, o sonho delas, eu acho que elas têm que investir nisso daí, porque é uma carreira extremamente gratificante trabalhar com a agropecuária. É um setor que dá muito orgulho para a gente no Brasil, né, não tem que discutir o papel do agronegócio no Brasil. E as mulheres, como eu disse, elas têm plenas condições de atuarem nessa área. Não devem se preocupar com os preconceitos, elas têm que levantar a cabeça e seguir em frente e procurar caminhos. E elas têm plenas condições de atuar nessa área como qualquer outra pessoa. É a mulher cada vez mais conquistando o seu espaço. Miriam Valadares, para o SBA.